A principal crítica que pode ser feita ao Jushisuk é que as habilidades são facilmente esquecidas durante o jogo. Os inimigos se movem em uma variedade de velocidades diferentes e grande parte do tempo gasto em cada encontro consiste em descobrir quais armadilhas causarão o máximo de dano e como obter o maior número possível de inimigos nessas armadilhas. Isso não diminui a diversão de forma alguma, mas não há necessidade de nada além das melhores habilidades passivas do Jushisuk, já que cada nível é preenchido com tudo que os jogadores precisam para causar dano. Há muito mais a ser dito sobre este jogo, como sua trilha sonora matadora e história comovente. Mas o mais importante é que Jushisuk é simplesmente muito divertido de jogar. Destruir a Family Corp significa essencialmente trabalhar em vários locais, de barcos de festa e boates a terminais de aeroportos, eliminando funcionários da Family Corp à medida que avança. Cada local diferente tem várias missões, embora você não precise completá-las todas para seguir em frente. Há um nível de história, oferecendo a você um desafio único, e ao completá-lo, várias outras missões serão desbloqueadas. Acordando, Jushisuk se encontra dentro da dimensão da TV onde conhece seu espírito de luta, Sexy MC Clean. MC Clean mostra a Jushis Caminhos do Lixo, revelando todas as habilidades que Jushisuk precisará para recuperar sua família. É assim que o jogo se desenrola. Uma montagem de treinamento onde você aprenderá novas habilidades e poderá usá-las em abundância. E Jushis tem muitas habilidades. Como um pequeno aspirador, você poderá hackear a tecnologia e os objetos ao redor, de lâmpadas que explodem a banheiros que jorram água. Descobrir o que cada peça de tecnologia faz é metade da diversão. E muitos níveis ostentam objetos bizarros como um chefe robótico que atira fogo e gelo. Jushis também pode sugar objetos para cuspir-los de volta nos inimigos. E alguns itens especiais têm consequências únicas. Sugue uma arma para atirar nos adversário, ou um gato para arranhar e atordoar o inimigo. Entre as coisas que você aspira, e aquelas que você pode hackear, há muito caos. O nível da boate, por exemplo, primeiro te encarrega de difundir quatro bombas, enquanto evita, e mata, capandas da Family Corp no processo. Feito isso, as outras tarefas disponíveis incluem uma missão de limpeza direta, uma missão de resgate, outra oportunidade de eliminar inimigos e muito mais. Fazer alguns deles permitirá que você desbloqueie o próximo nível e, portanto, depende de você se deseja concluir tudo ou seguir em frente. Como se ser um aspirador senciente e hacker não fosse suficiente, Dushi também se certifica de limpar a bagunça. Com o tempo, Dushi pode desbloquear uma variedade de habilidades que podem ser usadas para combate ou furtividade. Mas todas elas exigem uma certa quantidade de sangue para serem usadas. Para obter esse sangue, Dushi precisa aspirar o sangue que sobrou quando os inimigos se machucam ou literalmente consumir os cadáveres e a poça de sangue e carne que deixa para trás. Isso se torna uma parte surpreendentemente viciante do loop de jogabilidade graças ao uso dos controladores do All Sense, que vibram agressivamente e martelam o absurdo do que está acontecendo na tela. Aspirar os restos mortais também é frequentemente usado como botão de nível, acompanhado por uma contagem regressiva e música animada para tornar o ato macabro em um minijogo divertido. Também é usado como o único objetivo do modo Cleaning Friends, que é um dos muitos modos de jogo diferentes que compõem cada estágio. Outros exemplos incluem invasão que encarrega os jogadores de impedir que intrusos peguem objetos de valor, resgate que exige que Dushi resgate furtivamente as versões de TV de sua família e eliminação que exige que todos os inimigos sejam mortos. A conclusão de cada modo de jogo recompensa os jogadores com novas vantagens e habilidades para jogar, e depois de vencer uma certa quantia, o próximo estágio será desbloqueado.